Agora vamos de gás, TVC, agora dá um gás na sua semana, um gás lá do depósito de gás, avenida, gás de qualidade, preço bom, vamos ver, 4 minutos pra seleção, Manuel William Bezerra Martins, do Jardim Carandá, um abraço pra todo mundo do Jardim Carandá, especialmente ao Manuel, amanhã ele se vem aqui, amanhã ele se vem aqui.